Mequê, mequê, família, daqui a pouco eu já tô privado. Atenção, eu já tô privado. Velório de José Eduardo Santos em Luanda torna-se um local de lixo após menos de 15 dias. Por um país para todos, o silêncio dos dignos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula a nossa mãe. E a família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, né? Ah, já. A velório de José Eduardo Santos, torna-se um local de lixo, né? Após menos de 15 dias. Olha, como nós sabemos, as filhas têm lá embora a sua razão. Mal passaram-se 15 dias após o velheiro de José Eduardo Santos. O local já se tornou uma lixeira. O MPL só quer mesmo tirar proveito político com o cadáver do seu emérito. Sentimento zero, né? Dizíamos em tempos que depois do dia 24, data que se inicia a campanha eleitoral, o regime já não iria precisar de ter pressas em ter o corpo de José Eduardo Santos em Noanda. Campanha eleitoral é a festa da democracia. Não se mistura óbitos com festa. As meninas não estavam tão erradas quanto lançaram suspeita de que a luta e a pressa pelo corpo do pai era mais do que proveito político. Mas de uma coisa estamos certos. José Eduardo Santos será enterrado em Angola tarde ou cedo. Tá entendendo, família? Sim, isso irá acontecer. José Eduardo Santos será enterrado em Angola? Sim. Mano, tô chateado. É porque você tá falando muito rápido. Eu, quando tô chateado, falo muito rápido. É basicamente isso, tá? Vou tentar me acalmar pra não... Pra não falar besteira aqui e não ter que errar bastante. Pra depois não dar muito trabalho na área da edição. Mas é isso que vocês entenderam, família. Na minha humilde opinião, é basicamente isso. O MPLA, sim, queria tirar proveito político. Olha como é que eles tornaram o velório, o suposto velório de José Eduardo Santos. Se foi uma pessoa emérito, do jeito que ele falava, grande estadista, entre outros, não poderiam ter tornado a situação assim desse jeito. Ou tratado a situação assim desse jeito. É lamentável. Nós sabemos muito bem que o MPLA só queria aproveitamento político. E as filhas de José Eduardo Santos tinham, sim, razão. Por isso é que elas não queriam mandar o corpo pra Angola. É lamentável. É triste essa situação. Por quê? Porque é José Eduardo Santos. Fez merda que fez. Mereceu o que está a passar. Eu mereço o que está a passar. Mas mesmo morto, não poderiam estar passando essa situação. É triste. Lastimável. Ok? Agora, também um site de Novo Jornal do Chefe aqui dizendo que, né? Ah, iá. Por um país para todos. O silêncio dos dignos, né? Estamos a viver um momento de tal forma ímpar que os seus efeitos futuros só poderão ser imediatos pela escala de Ritchie. A cada dia, somos confrontados com posturas bizarras praticadas por pessoas que, nos últimos cinco anos, ignoram de forma olímpica o presidente em mérito. Elevado aos píncaros da genialidade durante todo o seu longevo mandato. É visível o desespero militante a tentar remediar a situação que tem sido responsável por um sem número de ações inqualificáveis e deprimentes promovidas por um sucessor cuja transição foi oferecida de bandeja sem que tivesse tido o mérito de ter sido eleito entre seus pares de forma democrática. Fonte Novo Jornal por Alexandre Simeão. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Este momento que está a assumir os contornos do irreversibilidade. Parece que não há ninguém no comando. Estão à deriva, sem plano, a reagir ao que acontece. O improviso virou regra e o caos está instalado. O comportamento das instituições pilares da República é trágico. As de PAS 1,34 são uma desastre de comunicação em que reina a manipulação da informação de forma vergonhosa. O país está refém, de humores pessoais e das conveniências eleitorais? A resistência em viver no pluralismo de opiniões e na defesa dos direitos humanos é evidente. Os adversários são denegridos. A imagem que impera é de uma esquerda caviar, que também não consegue disfarçar a gula pelo luxo e pelo poder que jurou combater, conservando a foice e o martelo, tentando simular a postura de bom militante. Em que altura, se perderam? Onde está o MPLA dos ideais dos anos 50 e 60? Onde estão as pessoas que podem fazer a diferença? Salvem o vosso MPLA defendam a justiça. Defendam o sonho pelo qual muitos dos vossos companheiros, pais e filhos perderam a vida. Defendam-se de ser um futuro envergonhado por terem desviado o olhar num tempo crucial, por terem sido coniventes com o vosso silêncio. Homens chefes de família, éticos e invioláveis, que na certeza de uma ideia nada vos fazia recuarem, que pela causa perdestes a juventude. Não me digas que já estáis velhos demais para continuar. Não desistam de ser verdade. O nosso país precisa de exemplos vivos, exemplos de virtude e de abnegado nacionalismo. Onde estão? Onde estão os vivos que se fizeram políticos, numa infância de calções e de fisga, pela humilhação de verem como eram tratados o pai ou o tio? Onde estão vocês que, quando falam fora do palco e sem holofotes, mostram quão grande é o desalento de serem, hoje, testemunhas deste presente de desencontro, de ausência de uma causa e da falta de nobreza? Onde estão as mulheres que criaram filhos no exílio, que, dentro da clandestinidade, suportaram todas as agruras da ausência de conforto, para as suas famílias? Onde estão os poetas militantes que escreveram sobre uma Angola livre e democrática e que foram alvo de todas as torturas? Onde estão os filhos genuínos daquele MPLA que tantos angolanos fez orgulhar a ponto de deixarem a sua família para serem presos de consciência de um tempo de ditadura? Onde estão? Onde estão as avós, senhoras de princípios, que educaram tantas gerações, e que ainda são a reserva moral da nação? Onde estão os pioneiros, vossos filhos e netos, que acreditaram em todas as palavras de ordem de todos os deveres revolucionários? Que exemplo lhes estais a deixar? Hoje, o que resta é um partido remendado, como aqueles remendos que as avós coziam nos joelhos das calças que deixavam de poder ser vistas em público. Um partido cuja postura é cada vez mais, difícil de ser entendida e de ser defendida. Um partido onde muitos bons militantes foram encaixotados e postos na pretoleira por terem assumido uma opinião ou uma posição. Um partido que aceita ser representado por uns miúdos atrevidos, ingratos que estão a envelhecer na arrogância, que carregam qualquer pasta, que incentivam a mentira, pois é neste curvar de espinha que conquistam os relógios de ouro, os carros de luxo, a soberba e uma vida que é prova do estrabismo da sua ambição e tem proteção institucional não obstante o ridículo da sua postura e a deselegância da sua falta de humildade durante o seu instante de glória. No tempo em que o país ainda não era nosso, altura de forte perseguição aos sonhos nacionalistas, gente digna conseguiu congregar todas as cores e credos. Todas as opiniões e idades, gente do norte e do sul, pessoas de todas as classes sociais. Havia um projeto. Havia um caminho. Mas tinham, sobretudo, um desejo de transformar Angola num sítio melhor para um povo que vivia amordaçado dentro da sua própria casa. A salvação são vocês. Militantes perteridos, não obstante a vida que dedicaram à causa. Militantes convictos, que amam o vosso. Nosso contato para prosseguir, divulgação e denúncia. A gente está na descrição do nosso vídeo. Certo, é muito importante. É um vídeo até o próximo vídeo. A MESTV. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.